Então, pra resolver esse problema, precisou-se fechar um conceito que abrangesse todos esses indivíduos, toda essa coletividade, independente de raça, de credo, de tamanho, de cor, do raio que o parto, de opção, entenderam? E aí, fechou, de lá vem a Declaração Universal dos Direitos do Homem, né? Entenderam? Mas isso é outra história, eu só enumerando. Então, lá atrás, voltando, o homem, não foi sempre que existia essa coisa chamada homem, ou humano. Na Grécia, por exemplo, falam muito dos gregos, a Grécia, naquele tempo, acham que a Grécia era um país, como é hoje, um estado. Só que esse estado, esse país, são os estados modernos. Eles nascem na era moderna. Naquela época não tinha nada disso. Naquela época tinham polis, várias polis, que eram alguma coisa parecida com uma tribo, uma coisa, sei lá, pra mim é uma coisa mais próxima hoje em dia, que teria ser uma tribo, naquelas polis lá, porque era uma organização social, política, religiosa. Era uma coisa muito mais complicada do que isso de hoje em dia. Tinha várias polis ali, em várias regiões, e tinha um povo que era de todas essas polis, mas eles tinham alguma coisa em comum. O que eles tinham em comum era uma língua, o grego, e uma cultura grega. Um pensamento de que eles faziam parte de um todo, ou seja, eles eram uma nação. Percebem o que a gente tem hoje? Uma nação. Um sentimento de fazer parte de um grupo. Os gregos eram uma nação. E eles achavam que quem era grego era homem, quem não era grego, tanto fazia o que era. Eles chamavam de bárbaros. Todos os outros que não eram grego eram os bárbaros. Era outro tipo de bicho. E aí vem o Aristóteles lá e fala uma célebre frase lá, que ele fala assim, zoom politicos, que é o animal político, o homem. Antropósito, zoom politicos, alguma coisa assim. Ele fala que o homem é um animal político. O que ele quer dizer com isso? Que aí todo mundo pega e traduz como se dissesse que o homem nasceu proibir sociedade e tal. Não é nada disso. Ele está dizendo o seguinte, que o homem que é da polis, politicos, que vem da polis, né? Que é da polis. E quem é que é da polis? O grego. O homem, aquele bicho que é da polis, o animal que é da polis, é um homem. Percebe a inversão? Ele está dizendo que para ser um homem ele tem que ser da polis. Ou seja, quem não é da polis não é homem. Entenderam? Então, para eles, naquela pontinha, é um homem. Que não era da polis, não era homem. Hoje em dia, para a gente, eu posso ser da polis, posso ser do raio que o pára, todos nós somos homens, entende? Então, é uma construção abstrata. Por isso eu estou falando, ninguém nunca viu um humano por aí. Humano é uma construção abstrata. Nós somos seres que estão sendo designados pelo nome de humano. O nome abstrato de humanos, entenderam? Hoje em dia. Por quê? Para resolver um problema de convivência social. O mundo foi começando a ficar pequeno, né? Entrar em contato. Antigamente, uma tribozinha aqui, outra lá na Rádio Pato, todo mundo nem se encontrava, não sabia nem que existia. Do outro lado, o Pacífico, a gente não sei o que nem sabia. Hoje em dia, todo mundo se encontrou. Imagina, se todos não forem iguais, como é que vai garantir essa coexistência de todos, né? Entenderam? Então, o conceito. Isso é importante a gente entender isso. Depois, pessoa. Ah, e a característica que vai definir o homem? Precisar buscar uma característica para definir o homem. Por quê? Pode ser física essa característica, para dizer que todos somos iguais? Que a gente precisa de uma justificação jurídica para isso. E o jurídico vem do filosófico, racional. Eu posso dizer que o homem é um ser que tem dois braços, duas pernas, uma cabeça? Posso? Tem homem que tem uma perna só? Tem, né? Então não dá, né? Tem homem que tem duas cabeças? Tem, né? Entendeu? Não dá. Não é por uma característica física. Aí vai para a característica psicológica. Aí deu lugar, é racional. Cara, qualquer pessoa que tenha alguns bichos, sabe que tem bicho que é muito mais racional do que muito homem, né? E tem homem que não é tão racional assim. Então também não é essa a característica. Vamos buscar outra característica. Alguma coisa que faça com que todo mundo seja igual, né? E aí, é uma explicação filosófica complicada, né? Demora, porque foi construído por vários filósofos no decorrer de dois mil anos. Mas eu gosto de citar um filósofo especificamente, que dá para entender de uma forma lúdica e intuitiva o que é essa característica. E é o Giovanni Piccolo della Mirandola, é um italiano, lá da época do Renascimento. Ele escreve um livro chamado Discurso sobre a Dignidade do Homem. E aí o livro é um livro nem desse tamanho assim. Eu tenho lá em casa, depois procuro na internet e vale a pena. Comprar, ler, é muito interessante para vocês, vale a pena. Discurso sobre a Dignidade do Homem. Giovanni Piccolo della Mirandola. Muito legal o livro. Claro que ele está escrevendo em um outro contexto, né? Um contexto muito mais religioso, né? É naquela época ali onde a filosofia estava crescendo, mas a religião ainda era uma... Daí o cunha é verdade, né? E ele diz, eu conto essa história, eu sempre faço questão de falar para os meus alunos quando eu conto essa história, que eu estou contando a história da forma que eu sei contar, que é uma forma mais apestada, né? Eu só sei falar desse jeito. Mas ele fala muito mais legal, mais arrumado e tal, mais chique, mais fazendo sentido. Então, da minha forma de ver, ele fala assim, olha, o Deus criou o universo, o mundo, as coisas e tudo mais, né? E aí depois ele resolveu popular, né? Essa criação dele. Aí ele fez as criaturas, né? Por isso o nome criatura, né? Porque ele criou as criaturas. Igual a criação, que ele também criou, né? Mas eu não sei por que que diferenciaram a criação das criaturas. Hã? É, mas uma coisa é a se pensar, quando a gente está com falta de fazer, né? Então, aí ele criou lá, resolveu popular. Quando ele foi criar as criaturas, para poder povoar a criação, aí ele pegou na escrivaninha dele lá, aí puxava lá, sei lá, barro, não sei o que diabo que ele usava para fazer lá o bichinho, aí fazia um bichinho lá, aí fez lá um sapinho. Aí ele abria lá a gavetinha de características. Aí, né, para a dignidade, né? Ele tinha que dar uma dignidade para o sapo também, né? Que ele também é filho de Deus, né? Tinha que também ser digno. Aí ele abriu a gavetinha e puxou lá, uma característica. O sapo vai coaxar. Aí vai pular. Aí o quê? Como é que é? Animal de estimação de Deus. Ah, o homem? É, pode ser todos. É, pode ser. A gente quer ser Deus, né? Arruma um animal de estimação também para a gente poder ser Deus, né? É um caso sério. Você vê até o seguinte. Cada um aqui de nós é Deus dentro do seu mundo. Já pararam para pensar? Eu, para ti, eu sou nada mais, nada menos do que uma criação abstrata dentro do teu universo onde tu é Deus. Uma imagem. Também não pensa assim, não. O professor está bom. Hã? O professor está bom. Essa criação, não todo esse conceito. Só o professor. Não, mas é, ó. Por exemplo, a Amanda. A Amanda, ela nunca me viu na vida. Dentro lá da cabeça dela, tem uma imagem minha, né? Ela pega e me imagina de um jeito. Ela me imagina até melhor do que eu sou, na verdade. Aí está lá aquela imagem. E ela tem, cria expectativas naquela imagem, né? Aí, se ela me conhecer e ver que não é aquilo que ela acha que eu sou, eu estou lascado. Porque ela é Deus, é a Deusa do universo dela, é ela que manda ali, né? E ela se relaciona, não é comigo, ela se relaciona com a imagem minha que está ali dentro da cabeça dela. Por isso que os relacionamentos não dão certo, já pararam para pensar nisso. É. Como é que é o nome da Ana Vasconcelos? Como é que é? Hã? Qual é teu nome? Liliana. Liliana. Qual é o nome do teu marido? Diego. Diego. Liliana e Diego se conhecem. Ela é tão linda, né? Cheia de vida. Diego tão fortão, né? Se não. Pelo braço. Tão seguro, né? Essa é a imagem que o senhor conhece. Porque a mulher, não foi a dica, fica aqui a dica para os homens, né? A mulher, ela quer segurança. Se tu não tem, não pode dar segurança para uma mulher, tu está lascado. Vai arrumar um cabrito, qualquer outra coisa para casar, porque você não vai ter uma mulher. Você tem que dar segurança. A mulher quer segurança. Tem que ter pegada, né? Tem que ter pegada. Então, aí, Liliana conhece o Diego que tem pegada, né? Ter segurança. E aí, ela pega, cria a imagem dele, dá tudo, né? Dentro, não sei o que, assim e tal. E ele também é a mesma coisa dela, né? Às vezes, ele pega e fala, poxa, é quase perfeita, né? Se cortar o cabelo, mudar a roupa, não é? Fica perfeita, que é aquilo que quer. Aí, eles começam a se relacionar e tal. Aí, com esse relacionamento, né? Vai, que é tudo nas imagens, vai vendo que aquela imagem não está condizendo com o que esperava. É, aí começam os conflitos. Aí, Diego quer mudar Liliane, né? Para ser do jeito que é aquilo que estava na imagem, porque ele é Deus. Ele é Deus no universo. Você não quer entrar no meu universo? Você tem que ser o que eu quero que você seja aqui. Quem manda sou eu aqui nessa porra, não é? E a mesma coisa é ela, né? Para ele entrar no universo que ela, ela vai ter que ser o que ela quer que ele seja. Aí, começa o negócio aqui, ó. Aí, a gente vai lá e a pessoa vai pro cacete, né? Não é? Por quê? Porque ela vai querer que ele seja o que ele quer. O que ela quer. E ela está no direito dela, porque ela é deusa no universo dela. Mas ele também está no direito dele. Olha que louco. E por que eu estou falando esse monte de besteira para mais? Já, já a gente vai entender ali. Mas voltando para cá. Para o sapinho, né? Deus faz o sapinho e coloca a característica. Ele vai pular. Aí, ele solta o sapinho e ele vai embora. Aí, depois ele pega o outro assim e faz lá um peixinho. Aí, tira, abre a gaveta de características, puxa lá. O peixinho vai nadar. Aí, sai o peixinho nadando. Aí, ele vai lá e faz lá o passarinho. Aí, ele puxa na gaveta do cara queijo e o passarinho vai voar. Aí, o passarinho sai a voar. Aí, ele vai lá e faz o jumentinho. O jumentinho vai empacar. Aí, solta o jumentinho empacando, né? Aí, foi brincando lá o dia inteiro. Aí, no final, ele falou, poxa, mas que bonito a minha criação, as minhas criaturas, né? Pô, mas eu não posso falar isso pra ninguém, né? Pra alguém falar assim, pô, tu é o cara, né? Aí, ele falou, vou criar alguém pra ser capaz de contemplar a minha criação, as minhas criaturas. Vou criar o homem. É a péssima ideia que ele teve, né? Vou criar o homem. Né? Aí, pegou lá e fez o homem lá. Nessa hora, quando eu dou essa aula, eu dou conta da piada da Xuxa também, né? Mas, hoje, a gente tá com pouco tempo e eu vou ter que passar. E Liliane fez eu perder mó tempão explicando o casamento dela. Então, eu não vou poder gastar pra contar a piada da Xuxa agora. Eu conto em outra ocasião. Mas, aí, ele fez o homem. Aí, abriu a gavetinha lá de características e foi buscar lá. Mexeu, mexeu. Acabou as características. Ele já tinha feito um monte de bicho, né? Não tinha mais características pro homem. E aí, ele pensou, e agora? O homem vai ficar sem dignidade, né? Ele merece ser digno, né? Tem que ter alguma característica. Aí, ele pensou, pensou, pensou. E aí, no sétimo dia... Eu acho que tudo é sete nessas histórias, né? Então, no sétimo dia, oito, na sétima hora... Aí, ele pegou e falou... Já sei. Eu vou dar pro homem a característica dele ter a característica que ele quiser ter. Se ele quiser ser um sapinho e ficar pulando, ele vai poder ser. Se ele quiser ser um passarinho e sair voando, ele vai conseguir. Se ele quiser ser um peixinho nadar, vai. Se ele quiser empacar e dar um jumento, ele vai. Então, ele vai ser o que ele quiser ser. Vai ter a característica que ele quiser. Toda vez que eu mando isso, eu vou ficar arrepiado. Toda vez que eu mando isso, eu vou ficar arrepiado. Porque assim, eu fico emocionado. Sério, olha, sobe esse negócio assim. Olha, pera que bonito isso, né? E aí, essa é a característica do homem. É a autodeterminação. Nós somos os únicos seres da face desse planetinho. Que não é... É estar ficando miserável, né? Mas é um planetinho muito bonito, né? Lindo, maravilhoso. Aí eu fico perfeito. Toda vez que eu acordo, eu abro o olho. Aí eu vejo, assim, aquela lindeza, né? Tanto de cor ao redor, né? Bonito assim. Aí eu sinto aquele vento, aqueles cheiros e tal. Aí eu me pergunto assim, cara, como é que... Nessa maravilha. O negro ainda fica perdendo tempo com idiotice, né? Com poder, com dinheiro, com barganha, com vaidades. É, eu me pergunto todo dia. Aí quando eu desço, assim, de casa, eu passo ali pela Avenida Litorana, e eu olho aquele mar aqui, né? Minha cidade, o céu, as estrelas. Aí eu falo, cara, como a gente é imbecil, né? Tanta coisa aí fora, né? E a gente aqui com essas mesquinharias, esses idiotices, picuinha. É, eu fico triste. Mas aí eu começo a chorar, porque aí eu fico arrepiado, assim, com a beleza. É, porque é bonito demais, não é? Ter um ser que pode se autodeterminar. Pode ser um peixinho ou pode ser um jumento. Não é bonito isso? Bom dia. Então, dessa autodeterminação é que nasce nós, humanos, né? Nenhum outro pode parar para pensar. Os outros não podem se autodeterminar. Eles são determinados pela natureza, né? O peixinho vai nadar a vida inteira, ele nunca vai voar. A gente consegue voar, consegue nadar, consegue fazer o que a gente quiser, né? Empacar, ser um jumento, fazer o que for. A maioria escolhe empacar, né? Ser jumento, né? Infelizmente. Mas, então, tem essa característica que vai dar dignidade humana, tá? E aí tem mais uma coisa ali, tem pessoa humana. E, antigamente, quando eu era mais abestrado do que eu sou hoje em dia, né? Porque lembra pra vocês que eu falei que minha função aqui é fazer com vocês o que eu fiz comigo, o que outros professores fizeram comigo e me ajudaram a fazer, né? Chegar à conclusão que eu não sei nada, né? Então, o que eu tenho que fazer com vocês é a mesma coisa, né? Ajudar vocês a chegar à conclusão de que vocês não sabem nada, né? Isso é um processo maiêntico, já ouviu falar disso? É o sistema que o Sócrates usava. Conhece o Sócrates, né? Aquele lá da seleção brasileira da década de 80, né? O famoso doutor, né? Que fazia gol pra caramba, era do Corinthians, né? Morreu defendendo Cuba, né? Então, Sócrates, lá na Grécia Antiga, ele pegava e dizia que ele era... A mãe dele era parteira. A mãe do Sócrates. Quer dizer, ele falava que ele também era parteiro. A maiêntica é dar à luz. Significa isso, dar à luz.